A gente vai trazer agora um caso, um balanço geral, a polícia recebe uma denúncia, vai até um canil. Nesse canil, vários cães são encontrados em situação de maus tratos. Buganza, 10 cães? Não. Quanto? 50 cães? Não. 300 cães. 300 animais em situação de maus tratos. Segundo as informações mais apuradas, alguns dos animais viviam, ou sei lá, tentavam sobreviver, na verdade, naquele local, há cerca de 10 anos. Mas assim, é uma crueldade sem tamanho. Tinha alguns deles que estavam vivendo em caixas de transporte. É isso mesmo. O cão estava naquela caixinha que você leva de transporte, sabe, de repente, para viajar de ônibus ou de avião, só que ele vivia ali. Viram ali aquela caixa vermelha? O cão, ele estava há tanto tempo vivendo assim, dentro dessa caixa, que ele não conseguia mais nem andar, nem se mexer. Ele ficou tanto tempo na mesma posição, sentadinho ali, sem conseguir se mexer, que ele nem andava mais. A proprietária foi presa. Reportagem. Aproximadamente 300 cães foram resgatados, alguns quase sem vida. Isso porque estavam há mais de 10 anos enclausurados dentro de uma casa na rua Matheus Leme, no bairro São Lourenço, em Curitiba. De acordo com a polícia, os cachorros estavam no meio de fezes e urina por todos os lados. Num espaço pequeno, viviam apertados. Alguns deles estavam dentro de caixas de transporte para viagens. E por estarem presos, alguns não sabiam nem andar. Ao longo dos últimos meses, nós começamos a aprofundar a investigação com drones. Nós infiltramos policiais em grupos de proteção para que eles nos repassassem as condições diárias desses animais. E daí nós conseguimos, depois de muito trabalho, operacionalizar toda essa ação de hoje, que contou com a ajuda fantástica da prefeitura e do Instituto Fica Comigo. A dona do imóvel foi presa em flagrante pela polícia civil e deve responder pelo crime de maus tratos. Vai ter que explicar por que ela mantinha mais de 300 animais nessas condições. Então, a polícia civil vai apurar criminalmente essa ação. Só para vocês terem uma ideia, o mato aqui estava muito alto, maior que eu. A prefeitura teve que tirar todo o mato, fazer toda essa poda, para então poder acessar ali a casa onde os animais estavam. Vou caminhar com vocês para mostrar o tanto de lixo, o tanto de lixo que foi retirado de dentro da casa. A gente percebe aqui as caçambas, para poder então levar todo esse material. Olha a quantidade de lixo que estava dentro dessa casa, junto com esses animais. A situação realmente é muito crítica. A gente está falando aqui de uma mulher acumuladora de animais e também de lixo. A gente já acompanhava o caso aí, na medida do possível, e buscando justamente melhorar as condições de manutenção dos animais aqui ao longo do tempo. E infelizmente, como o doutor Guilherme já muito bem contextualizou o histórico, acabou chegando num ponto mais crítico, que demandou essa intervenção hoje mais rigorosa. Pet Shop, ao lado aqui então da casa onde houve essa operação, está ajudando alguns dos animais. Olha o estado desse aqui. Ele chegou muito pelo aí, mais de três anos, tem que fazer uma tosa. O cachorro não consegue nem enxergar e agora eles estão ajudando ele aqui, fazendo essa tosa, dando um banho nesse bichinho, que está extremamente magro também, que a gente consegue ver. Imagina o sofrimento de um animal desse. A operação da Polícia Civil, integrada com a Prefeitura de Curitiba, Instituto Fica Comigo, agora resgatou esses animais, que vão receber os cuidados necessários. A Prefeitura ocupou o imóvel provisoriamente, onde vai funcionar por enquanto um canil. Esses animais não podem sair daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai limpar o ambiente, deixar eles limpos e vamos doando a partir daqui. Graças a Deus foram resgatados. Nós entramos em contato com a defesa da mulher que foi detida, mas ainda não tivemos retorno. 13h51.